Calmou, calmou devagar agora Tô sim, meu gol Molão? Bela Boa Bela, tia Molão, mole É demais Macho O que é isso? Boa, tia, mole Boa Boa Isso aí, ó Perfeito Com bola a gente joga, sem bola a gente recompõe o fe... É, fazer pra trás, tem que escolher O que é isso? O que é isso? Chinelo é muito enjoado, mano Ah, velho Que cusão Tá relaxado, né? Que cusão, velho Boa 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 Acho que é porque era chance de pôr Boa, senhor Valeu, galera Bela bola, garoto Bola cruzada pra trás Mata, gulino Mano, é muita vaidade pra fazer o gol, né, velho Quero ver Boa Aê, caralho Boa, chinelo Boa, galera Mantém, mantém Bate o jogo não Fuscou o ângulo Pena que se agrediu Chega bem na área e corta Não Se fizer passando Boa 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 Vamos, galera Vamo lá Bala Boa Boa time Tudo calculado Bela, Belina. Olha o xadra aqui desse. Nossa, que bola. Que bola, Belina. Bela, Bela. Ele desce pro ataque na moral. Bola, Zão. Bora, mantém a pegada. É nóis. Mais um. Boa. Mata. Boa. Boa. Tô chegando na esquerda. Olha só o gol. Toma. Boa. 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 Tá bem, moleque, tá bem.